Fala aí! É o que, mana? Você falou uma novidade! Fala! A Neide Sofia... Você é mais do que sabe, Neide? É, é! Vai ouvindo, fala angolo! É, é! Dá dor de cabeça! É, é a Neide! É, é a Neide, mano! É! É, é a Neide! Manda o que é essa vez, amor! Vai toda hora, só na verdade, notícia! É! É só ela! Neide Sofia está detida A cantora, empresária, mulher do Greg e mãe Foi presa por simplesmente ter falado a verdade Acompanhe agora imagens exclusivas New Music são novidades Sou do extremo, sou do poço Não censuro, não consumo, não me exprimo Não me esforço, não misturo, não sou sumo Do ti, segredo do ofício Eu sou anti-boicota e pussy Faço um sacrifício como os baixões dos papoitas Dama e sangue nos reiras Façam a cabidela, brilho no meio do escuro Estrela, eles dizem que é vela Vão sentir Senta para refletir Fico com sério se queres me destruir Mó nega, tenta Mas com força Nego, nena Com essa ponta, com a pretada Eu vou bem longe Com a pretada, eu vou bem longe Mó nega, tenta Mas com força Nego, nena Com essa ponta, com a pretada Eu vou bem longe Com a pretada, eu vou bem longe Faz comentários no Face Faço jarame em imagem Rio notários no place Destorça minha mensagem Fica com a fama Fica com a grana Eu fico na lama Sou um gorila sem paciência De comer essas bananas Traz o bispo, água benta Parte o vidro, me rebenta Chama artistas, inimigos Radialistas, todo tipo Liga para os meus ex-amigos Para receberes Conteúdo, vem com tudo Para me derreteres Já perdi a minha vida Mas nada me assusta Tu não vês o meu brilho É normal, tens a visão fusca Tens ilusão Busca solução Tua missão nunca terá vazão Num filho, dá Nem no caixão Essa tua luta tem resolução Nunca foi vão Sou a perpa insurreta Uma artista completa Quando é cara a cara Mais ninguém me para Digo, chega a vera Quando a paz não há guerra Risco o espelho Tu não estás a refletir Fico o conselho Se queres me destruir Mó nega, tenta Mas com força Me venena Com essa boca Com a verdade Eu vou bem longe Com a verdade Eu vou bem longe Mó nega, tenta Mas com força Me venena Com essa boca Com a verdade Eu vou bem longe 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 As vezes na vida Devemos aceitar Que os outros nos junquem Mesmo sabendo Que a verdade É o contrário Do que eles dizem Peace Neide Sofia New music Só não vi damos É isso.